Olá, sou o coach financeiro Nathanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou falar sobre a perda de renda. Falar desse assunto me lembra alguns anos atrás, quando eu tive a perda de renda no meu orçamento familiar. A renda diminuiu, mas os compromissos a pagar seguiam normalmente. E agora, o que fazer? Naquele momento entendi que somente eu poderia fazer diferente, com foco, força e muita fé para viver aquele novo ciclo. Entrei em contato com os credores para negociar minhas dívidas e coloquei a mão na massa para produzir dinheiro, aquele que estava faltando no meu orçamento. Procurei meus talentos, gerei novas rendas e descobri que tinha um potencial para fazer mais do que eu fazia. Se você se identifica com esse vídeo, entre em contato, que vou te ajudar a dar a volta por cima.